Father é a palavra pai. Mother é a palavra mãe. Sister é irmã. Brother é irmão. Grandpa é avô. Grandma é avó. Hello, segundo ano. How are you? I'm fine. Como estão vocês? Eu estou bem. Para a nossa lesson English, para a nossa aula de inglês de hoje, nós vamos utilizar o nosso caderno, ok? Não vai ser na coxil. Eu quero uma margem bem bonita, letrinha caprichada, certo? Vocês vão iniciar colocando a data, date. Hoje é dia 15 de julho de 2020, né? 15 do mês 7. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Por isso, mês 7, ok? Vocês vão deixar uma linha em branco. Vão pular uma linha para ficar um espaço entre a data e o nome da teacher. Que sou eu, teacher Mayara. Então, vocês vão colocar o meu nome também. Bem, novamente, vão deixar mais uma linha, né? Para separar. E vão iniciar a atividade number one, match. Ligue ou combine, certo? Combinaram o quê? Então, nós já vimos as nossas férias, né? Os membros da família, que fazem parte da família. Então, vocês vão fazer lá também. Iniciando pelo father. Deixa o espaço. Na outra linha. Deixa novamente o espaço. Na próxima linha. Sister. Deixa um espacinho. Na outra linha. Na outra linha. Brother. Deixa novamente o espacinho. Próxima linha. Na outra linha. Não é, pai? Não é, pai? Deixa um espacinho. Avó. E a última palavrinha. Grandma. Deixa novamente o espacinho. Irmão. Ah, teacher. Father. Não é, mãe. Yes. Exatamente isso. Vocês irão combinar. Match. Father. Mother. Sister. Brother. Grandpa. Grandma. Eu vou pensar. Father. É mãe? Não. Irmã? Não. Avô? Não. É pai? Sim. Então, eu vou fazer a combinação. Match. Eu vou ligar na palavra correta. Correta. Ok? Vamos fazer com capricho, a letrinha, margem. Quero ver a atividade beautiful, linda. Kisses. Bons estudos. Misses. Rápido.